Emergências Ligue SAMU 192 Acione o serviço somente em casos de real necessidade, por exemplo Em acidentes ou traumas com vítimas, problemas cardíacos ou respiratórios Trabalho de parto, intoxicação, queimaduras graves ou crise de pressão alta Emergências Ligue SAMU 192 Prefeitura de Matão, um governo para todos Nosso entrevistado de hoje é o líder do governo Ademir de Souza O repórter Alexandre Pompeu está com o vereador para saber sobre a criação desta CEI Comissão Especial de Inquérito, que acabou não acontecendo na última segunda-feira Se isso é bom ou ruim para o governo municipal Bom dia, Alexandre Pompeu Bom dia, Fábio Bom dia aos internautas do Jornal Process Manhã Estamos aqui com Ademir de Souza nessa série nossa de reportagens Que fala sobre a concessão da água em Matão E a nossa pergunta para Ademir é realmente essa que você fez no estúdio, Fábio Ademir, no que essa escolha dos demais vereadores prejudica o trabalho do executivo ou da administração municipal? Olha, a questão da água na nossa cidade, ela já é conhecida Nós já estamos há seis anos fazendo essa discussão desde o início do tratamento do esgoto O ex-prefeito Jaime Gimenez fez uma concessão só do esgoto Só do tratamento do esgoto Então, se quebra a rede de esgoto no meio da rua O cidadão liga para quem? Para a CAEMA Se tem que fazer uma ligação de esgoto? Para a CAEMA Os investimentos que tem que ser feitos para levar o esgoto até na estação de tratamento? A CAEMA Então foi feita uma concessão de uma perna só E a questão do pagamento comprometeu 70% da receita da CAEMA Ou seja, a concessão da forma como ela foi feita, ela inviabilizou a CAEMA Concessão é dar o serviço para uma empresa fazer E ao final dessa concessão, todos os investimentos que vão ser obrigações Dessa concessionária tem que voltar para o município Assim como foi feito com a CMS Só que na CMS, o ex-prefeito Jaime Gimenez não colocou as obras necessárias Para levar o tratamento até lá Ele colocou somente a construção da estação de tratamento de esgoto O que nós temos, e estamos tentando convencer as pessoas E que tem alguns vereadores que ainda não entenderam esse processo É que estão procurando o caminho mais longo Vão querer procurar justiça Não é esse o caminho O caminho é apresentar uma alternativa Em Matão a água é puxada em poços profundos De 600, 700, 500 metros Em Araraquara é tratada em uma represa Tem uma estação de tratamento Então comparar o que gasta de energia em Araraquara com o que gasta em Matão É erro Isso é parte da premissa errada Se você partir da premissa de que 2 mais 2 é 5 Todas as contas que você fizer a partir desse resultado Desse resultado está errado Então não adianta você comparar uma cidade com Matão Uma outra cidade com Matão Não é assim que se faz a discussão Nós temos as nossas características A nossa água é buscada no poço profundo Tem energia, tem bomba Aliás, cada bomba em Matão tem uma bitola Quer dizer, nós temos uma série de problemas Então não adianta Em Araraquara não vai ser igual Em Dobrada não vai ser igual Em Olímpia não vai ser igual Nós estamos buscando uma alternativa que é Ao invés de dar um aumento de 300% para o povo O que nós estamos propondo? Ir para a iniciativa privada e dar um contrato longo De 30 anos para que ele possa amortizar os investimentos que eles vão fazer É essa a proposta que a prefeitura está fazendo É, sem dúvida É uma situação que ainda temos que conversar muito a respeito Há uma série de situações O vereador Ademir Nogueira Que foi citado ontem na entrevista do Ednardo Schettini Ele vai dar uma entrevista para a gente hoje Vai estar hoje à tarde Aqui no Portal Process Quer dizer, vem mais ainda Mais situações ainda para a gente poder analisar Esgoto a céu aberto em Silvânia Nossa equipe de reportagem recebeu uma reclamação Dos moradores de Silvânia sobre esgoto a céu aberto O Sérgio Sabará nos mandou um material Ele que agora está cuidando do seu portal O www.artesciencia.com E ele nos mandou um material com a reportagem lá do distrito Atendendo a reclamações de moradores do bairro de Silvânia Nós estamos aqui, nesse local aqui O final de um esgoto que cai aqui Todo esgoto doméstico de Silvânia Está caindo aqui nesse local onde nós estamos E o que acontece? O mau cheiro vai para as casas que ficam aqui próximo E, consequentemente, as pessoas que moram nesses locais Não aguentam mais o mau cheiro Principalmente nos horários das refeições As pessoas dizem que já reclamaram para o CAEMA Já reclamaram para o setor de meio ambiente Antigamente, eles vinham e colocavam um pó para amenizar o cheiro Agora, nem isso mais está sendo feito É pedido para os órgãos competentes Para que eles possam, pelo menos, amenizar Tudo o que essas pessoas que moram aqui estão passando É pedido dos moradores aqui do bairro de Silvânia Para que esse mau cheiro acabe Nós ouvimos ainda o superintendente da CAEMA Luiz Gonzaga Bussola Olha, eu queria, inclusive, falar com o povo de Silvânia Nós temos uma solução A única solução técnica possível de ser feita É fazer toda a coleta do esgoto lá no bairro de Silvânia E trazer pela Clito Bastia Até o Distrito Industrial de Silvânia Onde já existe hoje uma estação elevatória Só não está funcionando porque ainda não chegou energia lá Fazendo isso, aí, então, a gente vai ter que fazer um pedaço de rede Do Distrito Industrial até Silvânia O resto já está feito Do Distrito Industrial já está feita a rede Até aqui, onde era antigamente o posto Soma Cada vez que existe um cheiro ruim, assim, grande Hoje nós estamos com um problema até por conta do frio Quando tem frio, existe uma maior mortandade de bactérias E as bactérias, elas acabam tendo um cheiro pior do que o próprio esgoto Porque enquanto estiver lá, a bactéria vai consumindo a matéria orgânica Bom, a gente aguarda uma solução, claro Mas, aparentemente, é difícil saber que tudo acaba ficando ligado com a água Concessão ou privatização Não é o nome, não é privatização É concessão, mas a gente sempre gosta de citar a privatização Para você entender do que se trata Nosso repórter Bruno Gazzoni conversou com o Rogério Gabriel Sobre a primeira World Music É, vai ser muito bacana Acontece lá na ABB nessa sexta-feira Rogério Gabriel está com o Bruno Gazzoni Bruno Isso mesmo, estou aqui com o Rogério Conduzão Que é os organizadores dessa festa Da primeira World Music que vai ser realizada sexta-feira Vai bombar essa festa Rogério, qual está a expectativa? Como estão os preparativos para a festa? Bruno, primeiramente, bom dia Nós estamos esperando um público bastante considerado As expectativas estão legais Está muito boa a venda da igreja antecipada E estamos quebrando o jejum aí de oito anos No caso das máquinas O pessoal estava esperando há tanto tempo Para ver esse conjunto Por isso que esse resultado aí De venda de convite O pessoal tem ligado bastante Perguntando se acabou o primeiro lote Como é que está sendo E está dentro das expectativas Vai bombar essa festa E o pessoal está comprando os convites? Os pontos de venda são no albergue, bar e restaurante São também no Carol Modas No McLunches Também temos um Vou pegar a colinha aqui Na Elite Store E no Day by Day Então estamos no primeiro lote ainda 15 reais Só correr lá e comprar Uma coisa diferente dessa festa É que vocês vão buscar o pessoal Trazer o pessoal de volta, né? É isso aí A gente vai levar o pessoal Para a casa das máquinas, né? Então vai ter uma condução Uma van Saindo do albergue Para levar o pessoal Que não quiser parar o carro Na BB Ou que não pode ir de carro Então vai lá no albergue A partir das 10 horas Até as 11h30 Sai, vai para a festa Na faixa Só está convitinho lá Vai na faixa Depois volta também na faixa E para no albergue É isso aí, Luizão Bom, você quer ganhar um convite? Então se inscreva ainda Hoje ainda dá tempo de você se inscrever Para você ganhar esse convite Para a primeira World Music lá Com Casa das Máquinas Banda Lemos E muito mais Super festa para você La Fúria La Fúria também vai tocar lá também E a banda Long Live Bom, se inscreva aí É com você aí no estúdio Fábio Pereira Muito obrigado, Bruno Nós vamos então lá agora Para a quarta companhia Da Polícia Militar Falar com o Alexandre Pompeu Então, Fábio A Polícia Militar registrou Desde ontem Pelo menos mais quatro ocorrências Aqui na cidade de Matão E a principal delas Foi uma tentativa de suicídio Que aconteceu no Jardim Santa Rosa Por lá, por volta das oito horas da noite A Lucinéia Ela tentou contra a própria vida Declarando que Tomou o veneno de rato O famoso chumbinho Após desentendimento com as filhas E motivos Por motivos pessoais E felizmente A tentativa de suicídio Não logrou êxito Ela sobreviveu E nós registramos aí Mais essa tentativa Uma situação preocupante Em nossa cidade Já que se tornou Algo comum O que não deve ser Além desta ocorrência Mas uma ocorrência de trânsito De acidente com vítima E duas De acidentes Sem vítimas E a notícia boa Desse boletim policial De quinta-feira Uma notícia muito boa Por sinal Que é a promoção Da Tenente Rosimeire A capitã Da Polícia Militar Do Estado de São Paulo Agora a Tenente Rosimeire É capitã Obviamente Damos os parabéns A Tenente Pela promoção É com você no estúdio Fábio Então temos novidades Nossos parabéns A querida Tenente E agora capitã Rosimeire Vitonto Parabéns Tenente Vamos torcer Para que a senhora Venha fazer Junto com o capitão Rogério Parte Aqui De Matão Que a senhora continue Por perto Porque sem dúvida Nenhuma A Polícia Militar Ganhou muito Com a sua presença Sem falar Na simpatia E como ela foi Extremamente E ainda é Extremamente Atenciosa Com a nossa equipe Muito obrigado Tenente Grande abraço Parabéns Parabéns ata